Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora, galera! Bora! Hoje vamos jogar com a sniperzinha diferente, cara. Ela é levemente uma máquina de hitmark, se você não souber mirar com ela. Mas, se a mira estiver boa... Aí o bicho pega, viu? Cara, que bosta! Vai! Vai, só vamos. Só vamos. O jeito aqui é manter o ritmo. O foda dessa sniper aqui, no caso, é que ela não é silenciada, né? É muito bom jogar com a sniper silenciada. Você é louco. Melhor coisa que tem, cara. Porque os caras não te veem, né? Você vai só na... Só na... Na tranquilidade. Fala, champs! Vamos lançar os... Os negócios aqui. Tem um cara bem aqui. Tô com medo dele. Mas, não vou me intimidar. Ai, ai, ai. Mano, tá achando o quê, rapaz? Nossa senhora. Cara, eu tô muito ferrado, velho. Na moral. O spawn dos caras tá aqui, velho. Ô, louco, cara. Eu não sei como que eu tô vivo. Na moral. Cara, eu preciso muito fugir daqui, velho. Meu Deus do céu. Vazei, mano. Vazei, vazei. Bem vazadinho mesmo. Queria ter visão dali, mas eu não tenho. O jeito é soltar um EV aqui, porque eu não sei onde os caras estão. Nossa, mano. E essa galera aqui? Vamos dar uma carregada aqui. Faleci. Incrível. Ih, entrou um cara viciadinho. Agora que eu vi, velho. Os caras quitaram tudo, mano. Quitaram todo mundo. Todo mundo quitou, cara. Eu não acredito, velho. Ô, louco. Mistuna, não. Mistuna de novo, não. Meio spawnou aqui. Esse cara lagou muito, coitado. Meu Deus. Não! Esse cara parece que é viciado, mas nem é, velho. Acabei de ver. Mais um V2 perdido, hein. Que tristeza, cara. Mas, velho, essa sniper é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Nossa, cara. Que delícia de sniper, velho. Olha isso. Gostaria muito de não ser stunado o tempo todo. Gostaria extremamente de não ser stunado o tempo todo. Seria muito maravilhoso. Tem um cara bem aqui. Vazou, né? Fala, champs. Vai passar aqui, ó. Ah, não. Não estuna, não. Ô, galera. Vamos parar. Vamos parar de stunar. É uma ordem. Isso é uma ordem. Cara, que sniper deliciosa, velho. Meu Deus do céu. É muito boa. Vamos vir aqui no meio. Vaza. Ultimate. Beleza. Então tá. Fica observando mesmo os caras me matarem. Tá tranquilo. Ai, 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 viu? Olha só. Tante cara camperando ali. Toma uma granada. Tá aqui o negócio errado aqui. Eu vou me stunar. Ai, gênio, gênio, gênio. Só vaza, velho. Só vaza. Ó. Ó os inimigos. Errei os caras tudo. Trinta e cinco barra nove, mano. Queria quarenta, mas acho que não vai dar. Não deu, velho. Não deu. Mas foi uma boa partida, cara. Foi da hora. Nossa, na moral. Eu tô me divertindo muito jogando esse jogo, velho. Cara, que jogo delicioso, velho. Vamos jogar mais uma aqui, de boas. Tranquilo. Bora, safado. O shipmate vai ser louco. Ou não, porque eu errei tudo. Mas calma, calma, calma. Salvamos. Parece que o host migrou ou não? Não, ainda tá cagado. Pensei que tinha melhorado, mas nem tinha. Foi só impressão mesmo. Ó esse phase dexter. Tá me desafiando pra um x1, hein? Você tá me desafiando pra um x1? Vou tirar x1 com você, rapaz. E aí? Ô, louco. Errei mesmo. Agora não. Agora sim. Agora não. Agora sim. Tô muito inconsistente aqui, velho. Aí, ó. Aí, aí, aí. Passei. Passei. Ainda bem que eu tô de... Como é que é o nome? Ô, louco. É o cara aqui que eu nem tinha visto, velho. Então tá. Eu tô de blindada, velho. Pra não morrer nas bombas. Senão ferrou. Esse mapa aqui sem blindada, velho. Você não joga. Simplesmente você não anda. Inclusive vou tacar granada lá. Não sei por que que eu não tô tacando. Ô, galera. Se os caras spawnarem aqui nas minhas costas, ferrou, velho. Tô com medo. Pode vir. É nóis. Mais um. Não deu. Tinha que ter mirado lá. Mas não. Fui teimar que tinha um cara do lado de lá, né? Cara, que sniper deliciosa, velho. Na moral. Nossa senhora. Nossa senhora. Na moral, velho. Vem, safado. Dancei. Costinha. Levei costinha. Cara, eu só queria pegar um clipão com essa sniper, velho. Só isso. Só um clipão, assim, nervoso, saca? Eu não sei se essa sniper é mais rápida. Eu lembro que ela era... Pelo menos na época que eu jogava, ela era a mais rápida. Mas agora eu nem sei. Merdinha, não tenho certeza. A mira é dela. Cadê o cara sem cobertura que eu não tô vendo? Então tá, né? Então tá, né? Só vamos, galera. Só vamos. Vem, vem, vem. Morreu. E aí? Cadê o spawn? Acabou. Já? Ô, louco. Gente, eu vou trazer uns partidos mais da hora aí. Só tô aquecendo mesmo, mas... Comenta se você tá gostando dos vídeos, se você gostou da volta do WW2. Não vou deixar de postar BO4. Vai ter BO4 ainda. Mas também vai ter WW2 e vai ter outros codes aqui. Então, por favor, dá muito like aí nesse vídeo pra ajudar. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.